Há apenas uma estrela no nosso sistema solar, o Sol, e todos os planetas estão em sua órbita. Mas também existem sistemas em que um planeta orbita dois sóis. Por exemplo, o Kepler-16b. É um lugar inóspito e frio, feito de metade rocha, metade gás. Mas o mais legal é que se você visitasse este planeta, veria dois pôres do Sol e teria duas sombras. Porém, os astrônomos parecem ter encontrado algo mais raro e bizarro. Pode haver um planeta que orbita três estrelas ao mesmo tempo. O sistema estelar GW Orionis está a cerca de 1.300 anos-luz de distância do nosso planeta. Ele é composto por três anéis de cor laranja, que são feitos de poeira e aninhados um dentro do outro. No centro do sistema, é possível ver três estrelas. Duas são binárias. Isso significa que uma orbita outra. A terceira gira em torno delas. Os cientistas descobriram que os três anéis estão desalinhados. O mais interno oscila amplamente em sua órbita. E o mais externo tem uma inclinação de 38 graus. Assim, os astrônomos apresentaram duas teorias. A primeira diz que o rompimento desses anéis ocorreu porque três sóis criaram torque no centro de todo o sistema. O torque é uma força gravitacional que sempre atua em direção ao centro. Mas algum tempo depois, essa teoria foi descartada, porque não havia turbulência suficiente nesses anéis. A segunda afirmava que esse fenômeno poderia estar acontecendo porque um planeta se formou dentro de um desses anéis. O mais jovem poderia afetar o equilíbrio gravitacional do sistema de três anéis e ser a razão pela qual eles estavam tão distantes. Existe um vão específico na nuvem de poeira. Com base no seu tamanho, o planeta de que estamos falando deve ser um grande gigante gasoso do tamanho de nosso Júpiter. Todos os objetos espaciais foram formados graças à gravidade puxando a matéria. Se houver até mesmo a menor rotação no início, a taxa de giro aumenta com o tempo, especialmente quando um objeto começa a entrar em colapso. É por isso que todos os objetos espaciais rodam, incluindo partículas de poeira e até os buracos negros. Estes perdem sua massa por causa de uma coisa chamada radiação Hawking. Seus horizontes de eventos vão se tornando menores, mas esse processo é muito, muito lento. O horizonte de eventos de um buraco negro é um ponto sem retorno. É como uma fronteira que envolve um deles. E nada, incluindo luz e radiação, pode escapar depois de cruzar essa fronteira. Um buraco negro precisaria, em média, de bilhões de vezes a idade do nosso universo para desaparecer completamente. Nossa galáxia Via Láctea também pode conter um buraco negro supermassivo. Mas não corremos perigo. Um dos mais próximos está provavelmente a 20 mil anos-luz de distância. É seguro observar os efeitos que eles criam à distância. Os problemas começam quando se chega muito perto, por causa da força gravitacional incompreensível deles. As galáxias podem consumir umas às outras. Essa é uma das maneiras pelas quais elas evoluem ao longo do tempo. Nossa vizinha mais próxima se chama Andrômeda. E atualmente está mastigando uma de suas galáxias satélites. No passado, engoliu pelo menos duas outras. Muitos aglomerados de estrelas estão espalhados por ela, que deve tê-las roubado de outras galáxias. Os cientistas finalmente conseguiram identificar essas estrelas. Eles as rastrearam até fusões de galáxias que aconteceram bilhões de anos atrás. Há 10 bilhões de anos, nossa galáxia também passou por uma colisão. É por isso que agora seu halo não é como os de outras galáxias espirais. Os cientistas primeiro pensaram que eram várias pequenas colisões. Mas então perceberam que a maioria desses objetos espaciais na Via Láctea veio de uma única fonte. Foi de outra galáxia, Encélado, com a qual a Via Láctea colidiu. E pode se chocar com Andrômeda. Mas é improvável que isso aconteça nos próximos 4 bilhões e meio de anos. Neutrinos são partículas eletricamente neutras que são tão fortes que podem atravessar quilômetros e quilômetros de chumbo e nada as deterá. Algumas estão passando pelo seu corpo agora. Os neutrinos são formados tanto nas reações nucleares dentro das estrelas vivas quanto nas explosões de supernovas quando as estrelas se apagam. Essas partículas são quase sem massa e precisam de menos de 3 segundos para chegar à superfície do Sol. E então podem atingir o nosso planeta em apenas 8 minutos. O planeta TOI-1231B, a cerca de 90 anos-luz da Terra, é parecido com o nosso Netuno. É um gigante gasoso. Mas o mais interessante é que provavelmente deve ser rico em atmosfera. Ele é mais de 3 vezes e meia maior que a Terra e um pouco mais quente do que estamos acostumados, 57 graus Celsius. Além disso, orbita uma estrela anã vermelha muito menor que o nosso Sol. Mas ela também é muito mais velha. Um ano nesse planeta tem apenas 24 dias terrestres. Mesmo que esteja perto de sua estrela-mãe, ele permanece relativamente frio. Isso porque sua estrela também fica no lado mais frio. Os astrônomos acham que viram nuvens na atmosfera dele e talvez elas sejam até feitas de água. Este sistema de estrelas e planetas está se afastando da Terra muito rápido. É por isso que os cientistas detectaram facilmente átomos de hidrogênio que estavam escapando da atmosfera do planeta. Sim, isso significa que ele pode até ter uma cauda. Um buraco branco hipotético é um objeto espacial bizarro que é oposto a um buraco negro. Ele é intensamente brilhante e foi mencionado pela primeira vez por Einstein em sua Teoria da Gravidade. Na maioria das vezes, os cientistas falam sobre buracos brancos no contexto de buracos de minhoca. Existe uma teoria de que um buraco negro é como uma espécie de ponto de entrada para um túnel que viaja através do espaço e do tempo. Nesse caso, um buraco branco pode ser uma saída localizada em algum outro lugar do universo. Por outro lado, ele não precisa necessariamente ser uma saída dos buracos de minhoca. E também pode ser uma repetição em câmera lenta de como os buracos negros originais foram formados. Assim, a formação de um buraco negro começa com uma antiga estrela massiva. Depois de desmoronar sob seu próprio peso, ela geralmente se transforma em um buraco negro. Mas às vezes, os processos quânticos não fazem isso. Em vez disso, é produzido um buraco branco que começa a expelir a matéria da estrela original novamente. Mas, até agora, isso é apenas uma teoria. Alguns planetas, como Marte e Vênus, têm clima bastante intenso com tempestades fortíssimas. E um furacão espacial igualmente forte pode ter chegado à Terra. Era uma massa de ar rodopiante com cerca de mil quilômetros de largura. Satélites detectaram um furacão centenas de quilômetros acima do Polo Norte, em algum lugar na nossa atmosfera superior. O furacão não estava chovendo água, mas sim elétrons. Ele durou quase oito horas antes de finalmente se decompor. Estava girando no sentido anti-horário. É possível que existam oceanos escondidos sob a superfície das luas que cercam o Urano. Os cientistas também têm investigado os oceanos na lua de Júpiter, Europa, e na de Saturno, em Célado. Esses oceanos ficam sob as crostas geladas delas. Urano tem 27 luas. Cinco delas são especialmente grandes. Umbriel, Titânia, Oberon, Miranda e Ariel. Na década de 1980, quando a Voyager 2 foi enviada para obter algumas imagens delas, os cientistas descobriram que todas possuíam muitas crateras e eram feitas de gelo e rocha. As fotos também mostraram sinais de água líquida, que estava em erupção das profundezas da lua e congelando na superfície. Uma das explicações mais plausíveis eram os oceanos sob a superfície. À medida que uma lua se move em torno de um planeta, ela é puxada pelo campo magnético dele. É assim que permanece em órbita. Este puxão gera uma corrente elétrica que se transforma em um campo magnético, chamado de induzido. E oceanos subterrâneos talvez sejam a razão pela qual esse campo induzido é produzido. Saturno é bem conhecido por seus famosos anéis. Mas eles também existem em Netuno, Urano e Júpiter. Ao mesmo tempo, Saturno tem algo realmente especial que nunca vimos em nenhum outro planeta. É esta enorme tempestade hexagonal se movendo em torno de seu polo norte. Cada um dos lados tem quase 12.500 quilômetros de comprimento. É uma área tão grande que poderíamos colocar quase quatro terras dentro. De acordo com imagens térmicas, esse padrão de nuvens hexagonal desce na atmosfera de Saturno por cerca de 100 quilômetros. O planeta fica escondido atrás de nuvens espessas e a luz do Sol não consegue atravessá-las. É por isso que os astrônomos não conseguem ver exatamente o que está acontecendo lá. Mas existem teorias. Saturno é um gigante gasoso. Quando o gás nas profundezas dele é aquecido, se afasta ainda mais e libera enormes quantidades de energia. O que o faz subir, se expandir e perder densidade. Os mesmos processos causam furacões e tornados por aqui. Em Saturno, gases rodopiantes saem de uma zona de alta pressão localizada em suas camadas externas. E desencadeiam uma fortíssima tempestade de forma incomum. Nuvens de fogo e fumaça surgem e o foguete é lançado. O Delta IV Heavy é um dos foguetes mais poderosos já existentes. Três motores enormes queimam toneladas de combustível, ajudando a nave espacial a ganhar altitude. Os dois auxiliares laterais desencaixam, deixando o núcleo comum do auxiliar para a subida adicional. Quando em órbita, o foguete libera sua carga útil. Essa é a sonda Parker Solar, a primeira nave espacial a tocar o Sol. E seguiremos sua jornada passo a passo. A sonda foi lançada em 12 de agosto de 2018 e começou sua jornada em direção à nossa estrela. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Isso é 390 vezes a distância Terra-Lua e 36 mil vezes a largura dos Estados Unidos de costa a costa. As partículas de luz que o Sol emite precisam de 8 minutos para percorrer essa distância. Para nossos foguetes convencionais, essa viagem levaria mais de 200 dias. Mas a Parker Solar cobriu mais rápido usando manobras gravitacionais. No caminho da Terra para o Sol, a sonda circulou em torno do nosso vizinho Vênus. Tudo o que tinha que fazer era entrar no campo gravitacional do planeta e se deixar ser atraída. Nesse ponto, nossa sonda espacial recebeu um impulso extra, sem precisar desperdiçar nenhum combustível. Depois de fazer uma órbita, os motores da sonda espacial mudaram a trajetória e a sonda deixou a órbita de Vênus com aceleração suficiente para viajar para o Sol. E, em 5 de novembro de 2018, a sonda Parker Solar fez sua primeira aproximação ao Sol. Antes de tocar sua superfície, a nave espacial teve que entrar na órbita da estrela. Para conseguir isso, fez mais manobras gravitacionais. Somente depois disso é que ela começou a circular pelo Sol, o objeto mais pesado do sistema solar e com a gravidade mais poderosa. Então, isso dará à sonda uma quantidade incrível de aceleração a cada sobrevoo. A Parker Solar estava constantemente se movendo entre dois pontos. Eles eram o periélio e a félio. Olha, aqui está o Sol. E aqui está a órbita da sonda em forma de elipse. O ponto mais próximo do Sol é o periélio. O Sol estava puxando a sonda para lá a uma velocidade incrível. Neste ponto, a sonda começou a se afastar da estrela. Ainda tinha muita velocidade e energia, mas estava lutando contra a força gravitacional da estrela. E então, gradualmente, diminuiu. O ponto em que a sonda perdeu toda a sua aceleração é chamado de afélio. A força gravitacional da estrela venceu e a sonda começou a se mover de volta em direção ao Sol, ganhando velocidade novamente. A sonda fez várias voltas seguindo uma órbita estável, mas depois sua órbita se cruzou com a de Vênus novamente. Outra manobra gravitacional. Depois disso, a trajetória da Parker Solar mudou ligeiramente e ganhou mais velocidade. O ponto periélio de sua órbita estava agora mais próximo do Sol. A sonda fez várias outras voltas seguindo essa nova órbita, e então, novamente, se aproximou de Vênus, com outra abordagem ao Sol. Cada encontro com Vênus corrigia a trajetória da sonda e reduzia gradualmente sua distância da nossa estrela. Em abril de 2021, a sonda Parker Solar finalmente chegou tão perto do Sol que tocou a sua coroa. Embora a distância real entre a sonda e o Sol fosse de 8 milhões e meio de quilômetros, isso ainda conta como um toque. Vamos olhar para a estrutura da nossa estrela cortando ao meio. Este é o núcleo do Sol. É cerca de um quarto da sua largura. Esse núcleo é 150 vezes mais denso que a água. Devido à pressão intensa e alta temperatura, reações nucleares ocorrem por lá. O hidrogênio é convertido em hélio, emitindo uma quantidade incrível de calor e radiação. A camada seguinte é a zona de radiação. É aqui que o calor é transferido do núcleo para as próximas camadas. Mas os fótons aqui não se movem na direção externa. Eles podem ser direcionados para qualquer lugar e radiados novamente muitas vezes. Os cientistas acreditam que o tempo médio que um fóton de luz leva para viajar do núcleo para a camada seguinte do Sol é de cerca de 10 mil a 170 mil anos. Depois tem a zona de convecção. Essa é a que é considerada a superfície do Sol. Mas não é uma superfície sólida. É um oceano de plasma quente. Parece um favo de mel. Isso porque o plasma aquecido sobe das camadas inferiores, criando algo como mini geysers. E enquanto ainda está quente no meio desses geysers, suas bordas esfriam, criando um padrão incrível na superfície do Sol. As próximas camadas são a atmosfera solar. Primeiro, a fotosfera. Essa é a camada que emite luz. E é exatamente isso que você vê quando olha para o Sol. Mas cuidado, não faça isso. Você precisa de equipamentos especiais para olhar diretamente para a nossa estrela. A fotosfera tem até 400 quilômetros de espessura. Trata-se da altura em que a Estação Espacial Internacional se move acima da Terra. Então, tem a cromosfera, ou espera de cor. Essa camada da atmosfera do Sol dá à estrela sua tonalidade avermelhada. Proeminências solares aparecem aqui. Essas são poderosas emissões de matéria que saem da superfície da estrela. Sua velocidade pode chegar a 700 quilômetros por segundo. Em algum momento, elas são pegas pelo campo magnético da estrela e puxadas para trás. E depois, há a coroa, um envelope gasoso do Sol. As descargas mais poderosas acontecem lá. Você pode ver a coroa durante eclipses, quando a Lua cobre o disco solar. Então, é possível notar algum tipo de brilho ao redor da estrela. Essa é a coroa. Estende-se por milhões de quilômetros ao redor do Sol. E a sonda Parker-Solar tocou precisamente essa área. É aí que o material solar e a radiação ainda estão ligados à gravidade da estrela e não voam para o espaço. E tudo que está além dessa área é o vento solar, que é o material e a radiação que conseguem escapar da gravidade do Sol e partir para o espaço. A Parker-Solar surpreendeu os astrônomos ao fornecer mais informações sobre esse limite. Acontece que não é uma parede circular perfeita como costumávamos pensar. O limite é irregular. Parece mais uma cordilheira. Essas regiões acidentais têm essa forma por causa do fluxo irregular de plasma da superfície solar. Quanto maior e mais poderoso o fluxo, mais distante o limite está da superfície da estrela. Mas os cientistas ainda não sabem exatamente o que causa essa diferença. Depois de fazer o sobrevoo ao redor do Sol, a sonda Parker-Solar continuou sua jornada e começou a se afastar da estrela novamente. Os pesquisadores estão esperando mais quatro aproximações em 2022. Em agosto de 2023, a sonda fará um sobrevoo ao redor de Vênus. Ela ganhará mais velocidade e se aproximará do Sol a uma distância recorde. O próximo sobrevoo de Vênus acontecerá em 2024 e espera-se que a Parker-Solar seja capaz de suportar as altas temperaturas e radiação tão próximas ao Sol. Felizmente, os cientistas se preocuparam com isso, pois a sonda tem um escudo solar. Está ligado ao lado da sonda que ficará de frente para a estrela. É do tamanho de uma janela de casa e tem cerca de 11 centímetros de espessura. É feito de um material especial, capaz de suportar uma temperatura de cerca de 1.370 graus Celsius. Isso é quase seis vezes maior do que a temperatura de um forno de cozinha comum. O corpo da sonda é feito de um material branco que reflete a luz solar. Todo o equipamento científico é colocado bem no centro da sombra deste escudo. Se os raios solares atingirem o corpo desprotegido da sonda a curta distância, todo o equipamento vai parar de funcionar em apenas alguns décimos de segundo. A sonda está equipada com um instrumento de investigação de campos eletromagnéticos. Este é um sistema para medir campos elétricos e magnéticos, ondas de rádio, temperatura e densidade plasmática. O sensor de imagem de campo amplo para a sonda Parker Solar, ou WISPR, é um telescópio óptico, aquele que tirou essas imagens impressionantes do plasma em movimento na coroa solar. Essas auroras são o que você vê durante os eclipses solares. A investigação de ventos solares alfas e prótons mede prótons, elétrons e íons de hélio. Ajuda os cientistas a estudar os ventos solares. Muitas vezes prejudica nossa tecnologia. Erupções inesperadas na superfície do Sol causam ventos solares severos. Eles podem queimar chips em satélites orbitando a Terra. Considerando que temos a EI, onde astronautas trabalham o tempo todo, precisamos saber mais sobre ventos solares e como nos proteger deles. Conforme a Parker Solar continua sua pesquisa, ela já estabeleceu vários recordes mundiais. É o objeto feito pelo homem mais próximo do Sol. É também o detentor do recorde de velocidade. Durante sua última aproximação ao Sol, a sonda atingiu uma velocidade de 162 km por segundo. Isso significa que poderia cobrir a distância de Nova York a Los Angeles em apenas 24 segundos. E uma viagem ao redor da Terra levaria cerca de 4 minutos. Uma viagem à Lua em tal nave espacial levaria apenas 40 minutos. Em 2025, a Parker Solar chegará mais próxima do Sol, atingindo uma velocidade de cerca de 690 mil km por hora. Mas mesmo essa velocidade é de apenas 0,064% da velocidade da luz. O Sol não é tecnicamente o centro do nosso sistema solar. Está em um espaço chamado baricentro. Ele depende de em qual planeta você está. O baricentro geralmente está mais próximo do objeto com a maior massa. Então, como estamos na Terra, o verdadeiro centro do sistema solar é o Sol, mas não é exatamente o centro. Com relação a Júpiter, o baricentro está, na verdade, fora da superfície do Sol. Júpiter é 318 vezes maior que a Terra, então o equilíbrio é diferente. Os planetas realmente não giram em torno do Sol, mas em torno de seu centro de massa comum. Imagine equilibrar um lápis na ponta do dedo. Você precisa colocá-lo bem no centro para que ele não caia para um lado. Como o lápis tem a sua massa igualmente distribuída, é fácil supor que tudo se equilibre assim, especialmente no espaço sideral. Mas tente equilibrar um martelo na ponta do dedo do pé. É provável que você quebre o dedo do pé. Seu verdadeiro baricentro fica perto da cabeça do martelo, em vez de no centro real onde você o seguraria. A Terra e o baricentro do Sol são como esse martelo. O centro de massa está mais ou menos no centro do objeto. Realisticamente, se o Sol girasse em torno da Terra, nosso pequeno planeta azul teria que ser tão grande quanto o Sol, ou maior. Não podemos desconsiderar os outros planetas do nosso sistema solar, o que significa que todos eles também teriam que girar em torno de nós. Mas nos tempos antigos, mentes brilhantes sempre achavam que tudo girava em torno da Terra. Isso foi chamado de modelo geocêntrico, e fazia sentido para eles, porque parecia que tudo acima de nós estava girando ao nosso redor. O Sol e a Lua desempenharam papéis vitais na história humana, e não nos sentimos pequeninos no universo até muito mais tarde. Na Grécia Antiga e na Idade Média, os grandes cérebros usavam o modelo geocêntrico para estudar o espaço. Foi apenas no século XVI que o modelo mudou. Naquela época, nem se imaginava que tudo girava em torno do Sol, e eles não tinham o conhecimento para sugerir isso. A Terra não pode ser o centro do sistema solar, porque não é grande o suficiente para tal. Para que as condições se adequassem ao enorme tamanho, a vida teria evoluído de maneira diferente. Provavelmente seríamos menos dependentes do oxigênio. Alguns animais, como baleias e golfinhos, podem ficar por horas sem respirar uma única vez. Eles podem até dormir debaixo d'água. Então, os humanos da Terra do tamanho do Sol teriam pulmões especializados, e não precisariam estar constantemente tomando ar. Isso significa que a vida vegetal seria limitada, com apenas alguns arbustos por aí. Existem trilhões de árvores em todo o mundo, mas o principal contribuinte para a produção de oxigênio são as algas no oceano. Com espaços tão vastos de oceanos e mares, as algas na superfície estão bombeando o ar que respiramos. O oxigênio não seria tão abundante neste planeta, mas nossos mecanismos respiratórios poderiam depender do dióxido de carbono, outro gás comum encontrado em outros planetas. Se o planeta fosse quente, a água seria escassa. Nós só a encontraríamos em certas partes do planeta, como topos de montanhas. O chão seria queimado demais para que qualquer coisa sobrevivesse adequadamente. Poderíamos esquecer as estações também. O Sol é atualmente grande o suficiente para nos dar o que precisamos, mas como a Terra seria tão grande e o Sol seria outro corpo celeste emitindo calor, sempre sentiríamos estar dentro de um micro-ondas. Os dias e noites seriam diferentes e não haveria muita precipitação. Com tanto calor produzido no núcleo, terremotos e vulcões provavelmente entrariam em erupção o tempo todo. A superfície seria praticamente uma planície escaldante de magma vermelho flutuando ao redor. Este seria o verdadeiro planeta vermelho. Mas se tivéssemos a mesma paisagem da Terra, morar em algum lugar perto das montanhas poderia ser a salvação. As montanhas ainda estariam ligadas ao núcleo, mas seria melhor do que ficar no chão. Alguns dos picos das montanhas poderiam ser até 100 vezes mais altos que o Monte Everest. Os cânions poderiam ser tão profundos a ponto que a fossa das Marianas pareceria uma pequena ruptura. Os animais também se comportariam e pareceriam diferentes. Aqueles de sangue frio teriam que absorver o mínimo de sol possível para que não queimassem. Os animais teriam que confiar na migração para encontrar água em terras distantes. Os pássaros podem voar por centenas de quilômetros na temporada de migração, então provavelmente veríamos certos pássaros de aparência elegante voando pelo ar. Mas como a gravidade seria tão forte em uma terra de tamanho colossal, os animais voadores precisariam de ossos e núcleos mais finos para poder alçar voo. Os verdadeiros sobreviventes seriam os micro-organismos. Eles podem viver em temperaturas e pressões extremas e podem viver sem oxigênio por um bom tempo. As noites seriam escuras, já que não haveria lua para refletir a luz do sol. A lua provavelmente estaria no lado oposto de onde o sol está brilhando, então seria para sempre uma bola flutuante no céu. A velocidade de rotação da Terra é mais rápida no Equador, então se todos os planetas e o sol girassem ao nosso redor, nossa rotação não seria tão significativa. Nossos padrões climáticos não seriam bons para as plantações. Os seres humanos teriam evoluído de forma diferente do que são agora. Provavelmente seríamos mais baixos e parrudos, já que a gravidade é tão forte. E devido às altas temperaturas, provavelmente viveríamos em cavernas ao redor do mundo. Os mais fortes teriam migrado para as montanhas. Provavelmente teríamos o mesmo caminho evolutivo que temos agora, mas outras características físicas poderiam ser diferentes. Nosso pigmento provavelmente seria diferente para combater o calor. A raposa do deserto tem orelhas grandes para ouvir predadores e se refrescar no calor escaldante do deserto. É possível que também tivéssemos ouvidos maiores do que temos agora, por esse mesmo motivo. Seríamos muito mais fortes do que somos, e nossos ossos seriam grossos e difíceis de quebrar. A gravidade é um dos componentes-chave para desenvolver nossa densidade óssea e massa muscular. Isso significa que dificilmente precisaríamos de ferramentas para caçar, o que teria atrasado a idade do bronze e a civilização moderna como a conhecemos. Com pouca vegetação, ficar de pé não seria tão necessário para encontrar predadores ao nosso redor. Também não seríamos os corredores mais rápidos, mas seríamos fortes o suficiente para lutar contra um bando de lobos de aparência estranha. E se a Terra fosse superdimensionada, então é possível que várias espécies de humanos estivessem vagando pela Terra em áreas isoladas. Algumas espécies humanas cresceriam e evoluiriam para os pensadores inteligentes de hoje, mas outras permaneceriam as mesmas, e algumas criaturas do passado ainda estariam inalteradas. Tubarões estariam vagando pela Terra desde a Era dos Dinossauros. Eles não teriam que mudar de forma ou se adaptar devido ao seu domínio. Outros animais permaneceriam os mesmos por causa de seu isolamento. A ilha de Galápagos abriga alguns animais únicos, porque eles estão isolados há tanto tempo. Sem predadores adequados constantemente à espreita ao redor, eles não temem humanos. A nova Terra gigante teria áreas tão grandes quanto a Ásia, cheias de animais isolados que poderiam permanecer exatamente iguais a quando apareceram pela primeira vez. As espécies humanas dessas regiões também permaneceriam as mesmas, já que não teriam se movido ou experimentado com nada. Sua dieta permaneceria a mesma, e eles se acostumariam com o clima a que estavam expostos. A tecnologia também teria florescido de forma diferente em várias partes do planeta. Com algumas áreas em completo isolamento, o acesso a novos gadgets e invenções ficaria restrito. Seria como viver em um planeta com diferentes eras nos dias atuais. Outras áreas seriam tão avançadas que poderiam até estar voando para fora do planeta em busca de verdades e respostas. A nossa gravidade é boa o suficiente para vivermos adequadamente e desenvolvermos vida. Mas se o nosso planeta tivesse o tamanho de Júpiter, a gravidade nos esmagaria. E sendo do tamanho do Sol, a Terra nem seria um planeta, mas uma anã marrom, e estaria constantemente queimando até se tornar um novo Sol. Atualmente, a Terra é tão pequena em nosso universo que somos praticamente como um grão de areia no deserto. Em um nível cósmico, somos uma pequenina contribuição para esse universo. A Terra é tão pequena em nosso universo.